Mais uma vez estamos ao vivo aqui de essa fome com experiência 2015 O seu nome? Meu nome é Carlos Carlos, você é o dono do brinquedo mais querido aqui da fome com Olha aqui o azul, mostra aqui E você igual do meu nome da casa, e você é o criador do brinquedo E isso demorou dois anos, eu criei os servidores ai pra brincar comigo Um sorte de criança, demorou, foi em 2013, terminei em 2015 Eu assisti aqui na feira para os fãs poderem tirar foto, e também testar ver se ele está bom Mas está ótimo, eu vou colocar a gente para uma dúvida aqui O Crystal Wars é de 1976 ou de 78? Então, acho que é de 77 Ah, 77 É, acho que é 77 Então desde criança você já tinha o sonho de ter um carro É, já tinha o sonho, mas não sabia como que eu poderia construir Aí em 2013 eu conhecia os R2 Builders, são produtores de R2-R2 dos Estados Unidos Me proporcionaram fazer o meu sonho também, a realidade Caramba, você está de parabéns, meu, estou encantado Tu achava que também era da Disney o brinquedo aqui? Não, a Disney ela só fica olhando meu R2-R2 Ah, só paqueirando, né? Só paqueirando Parabéns, eu não fiz um abraço para o pessoal da AudioTV que está assistindo? Aí pessoal, assista a AudioTV, onde tudo que tem, ele morre Ah, é verdade, valeu, é bom